Quanto você faz isso aqui, seu bobão? Responde aí! Ei! Seu bobão, sai com a garrafa! Meu olho, seu bobão! Não tá perdendo nada, velho! Que que é isso? Essa foi minha voz! Que que? Caramba! Que que que? Caramba! Gente, beleza e aí? Que 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 minha voz? Que 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 minha voz? Tô diferente Alguma coisa que eu comi velho Alguma coisa do monstro Isso foi só um pesadelo Isso foi de verdade isso ontem Que bicho apareceu ontem de novo aqui em casa E agora? Onde que eu faço? A voz tá muito diferente Estranho Eu vou no banheiro Tocar água sei lá Cara o que esse bicho fez comigo velho Que saco Esse bicho fez Ah Olha só O que esse bicho fez velho Tem que tirar o moço Mas o que esse bicho fez velho Vou procurar ele agora Vou procurar ele agora gente Vai não Vou procurar ele Vou procurar ele Vai lá fora Sua criatura sai aqui de novo O que você fez comigo? Minha voz tá estranha Como eu vou trabalhar no canal? Você fez minha voz? Bobão Não fiz nada pra você Não foi alguma coisa que você comeu A ideia é agarrar na sua garganta Pra você falar desse jeito Mas olha Depende de mim Só vai ficar assim Para sempre Sou firme Oi gente Oi gente beleza? Então Oi gente então Eu vou escolher Beleza Branca, rosa Não to muito corrente não Vamos ver Vou me ajudar E agora tem que voltar Ai Voltou? Ai voltou Graças a Deus Gente Vamos ver o próximo capítulo Capítulo do Monstro Esse vídeo vai sair na segunda-feira Vai lá no canal E Até o próximo dia do Monstro Esse Monstro vai pagar muito caro por isso Ah vai Tchau Deixa bastante like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com muita gente E vai lá no Instagram na Tik Tok Tchau Até o próximo vídeo do Monstro Tchau Tchau